O Samba O Samba agora eu danço, o Samba não é mais o mesmo Samba agora é tiga, Samba é balanço, o Samba não é mais aquele Samba agora eu gosto, Samba agora eu danço Porque o Samba agora está no carnaval, o Samba é magia, cabal no geral Na Bahia a morena me dá um cheiro, lá tem moleca, tem baína, tem tempero e muito mais O Samba não é mais o mesmo, o Samba agora é tiga, Samba é balanço O Samba não é mais aquele, o Samba agora eu gosto, Samba agora eu danço O Samba não é mais o mesmo, o Samba agora é tiga, Samba é balanço O Samba não é mais aquele, o Samba agora eu gosto, Samba agora eu danço O Samba agora é tiga, Samba é magia, cabal no geral Na Bahia a morena me dá um cheiro, lá tem moleca, tem baína, tem tempero e muito mais O Samba agora é tiga, Samba agora é tiga, Samba agora é tiga, Samba é magia, cabal no geral Na Bahia a morena me dá um cheiro, lá tem moleca, tem baína, tem tempero e muito mais Agora é tiga, Samba agora é tiga, tem fama agora, tem tempo ali, muito mais Legal Legal Uma Legal